Bem-vindo ao melhor canal de betas do youtube Fala galera do meu canal, hoje eu vou estar falando um pouco da cor azul nos betas, certo? Existem 4 tipos de cores e vai ser mostrado pra vocês Esses betas iniciais aí são da cor turquesa e vocês podem ver que é uma cor bem bonita do azul Vai ficar passando algumas imagens de macho e de fêmea turquesa pra vocês terem uma noção dessa tonalidade Agora a gente vê também mais uma variação da tonalidade da cor azul, que é a cor azul royal Que é um azul mais puxado pro roxo, um azul bem mais fechado do que o turqueira Como vocês podem ver, é um azul bem bonito também Música Outra tonalidade é a tel, que é uma variação, uma variação do turquesa, só que ele é um turquesa mais claro Música Outra cor que sai também é o azul estil, que é o azul metálico, azul bem fosco O azul bem bonito também Ele é um gen recessivo e por isso é bem raro de se tirar Música Outra cor que não é azul, mas que sai do azul é o melano Que é uma cor preta, um preto bem fosco e bem interessante também Ele é um gen recessivo e por isso que é um pouco raro de se ver Música Falando um pouco das variações de cores que sai também do azul Sai também o famoso butterfly, que é o BF Que é esse contornozinho branco ao redor da cauda do beta Que apesar de ser uma característica no fenótipo do beta bem bonita Na questão dos betas sólidos não é interessante E ela também é dominante, então é bom que você evite cruzar betas com essa característica Sim, apesar de ele ter vindo branco aí na imagem, ele vem de outras cores também Mas o mais comum são preto e branco É, mais comum mesmo sendo na cor branca Outra variação que temos é o mármore Que é essa falta de pigmentação em algumas partes do peixe Como vocês podem ver aí Bom pessoal, o vídeo é esse aí As cores de azul que eu conheço são essas Se tiver mais alguma tonalidade azul que foi criada aí Coloca nos comentários Que eu posso estar reintroduzindo em algum futuro vídeo Tá bom? Deixem seu like, compartilhem, ajudem a divulgar o canal Pois assim o hobby cresce também Valeu pessoal, um forte abraço Tchau Tchau Tchau